Begulha, um, faz assim, tá bom? Vamo que ensinar, tudo direitinho, assim ó Digidão, um, digidão, um, digidão, ei Vai, vamo lá, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Justi, pongo, louca, louca, desce Tá ficando crazy, faz assim Vira que aprendeu direitinho Tipo assim Rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Vamos lá, vai E aí Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Deixar kindereman Se você pongo, louca, louca, desce Tô ficando crazy, faz assim Vira que aprendeu direitinho Tipo assim Oh Rebola, 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 rebola Rebola, 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 bola, rebola Dá-lhe aí